A Companhia de Defesa Britânica, BAC Systems, admite reduzir cerca de 1.900 postos de trabalho nas áreas militar, marítima e de inteligência, ao perigo de um programa de reestruturação para aumentar a competitividade. O grupo britânico, um dos maiores fabricantes de armamento no mundo, que emprega cerca de 35 mil pessoas no Reino Unido, explica em comunicado que a redução do número de trabalhadores vai ser feita ao longo dos próximos três anos em diferentes fábricas. Duas estão localizadas no norte de Inglaterra e estão ligadas à produção de componentes para aviões Eurofighter Typhoon.